É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Quem está ali? Uma bruxa eu vi Vamos gritar juntos É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Quem está na ponte? O vampiro está na ponte! Vamos gritar juntos É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween e a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Chug 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 ch E a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante É noite de Halloween E a lua está brilhante Vamos embarcar em um passeio arrepiante Tchag, 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 tchag Tchag, 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 tchag